Fala Mãe de Tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Valdarez e você está no canal Gia Tecnologia e hoje nós estamos aí para jogar contra o Oeste e contra a Chapecoense. E na última partida nós ganhamos de 1 a 0 do Havaí, estamos em primeiro colocado com 46 pontos, o Clube Náutico Capibaribe está em segundo colocado com 44 pontos e o CSA e Confiança com 43 pontos. O CSA, Confiança, Paraná e CRB, todos eles com 43 pontos, então a briga para subir para a primeira divisão está bem acirrada. Qualquer um pode subir aqui nesses últimos 8 ou 10 colocados ainda. Estamos no segundo turno e vamos aí para a partida contra o Oeste. Vamos levar o 100, não é o lado do roster 7 mais ou menos. E é isso, bora para o jogo, vamos ganhar essa partida. Então, bora lá para mais um vídeo, vamos ver se a gente consegue ganhar do Oeste em casa. Vamos lá. Em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, não é nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Bora, 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 bora. Vai virar assim, só manda na cabeça dele. Vai virar assim, vai virar assim. Uh, fora. Quase, hein? Quase, 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 quase deu certo. Jogou na frente para ver o que dá. Hum, deixa não. Nossa, Deus. O cara acertou um pompo sem asa aí. Vamos lá. Fazer a mesma jogada de novo. Hum, passou. Ah, perdeu tempo. Vamos, Cacá. Boa, Cacá. Virar o jogo agora. Boa. Aí, Douglas. Vai. Ah, era para o Kirací. Tocou errado. Pum, pum. Nossa, quase. Mandou ela para a frente. Vamos, Pablo. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Passa. Metida de bola ali para o companheiro. O Cacá. Perdeu agora, mas recuperamos. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Nota 10 para a ideia, zero para a execução, média 5. Não dá para passar de ano. Nossa, que passe foi esse. A metida de bola para a frente. Olha o lançamento. Vamos, Rafael Santos. Você consegue. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima. Visão de jogo também. Só faltou ser para o passe. Vamos, vamos. David está querendo o jogo. Boa, Gracie. Toca. A metida de bola. Como? Como o cara não chutou essa bola? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai para a Mari. Boa. Aí, ó. Passa. Lá vem ele pela direita. Aí, ó. Toca. Vai, vai, vai que dá. Aí, ó. Vai para a Ara. É agora, hein. Passe. Passa. Passa. Uf. O cara chegou rápido nessa. Boa. Aí, ó. Ó. Vamos, Cacá. Boa, Cacá. Vai, Pocoyo. Vou correr para o Delacruz. Boa bola. Ah. Conseguiu. Vamos, Cacá. Aí, ó. Vamos, Pocoyo de novo. Vai, Raman. Vamos, Raman. Aí, ó. Vai, Pocoyo. Pocoyo. Não, filho. Lá na frente. Vamos, Cacá. Vamos, Cacá. Rouba, Cacá. Boa, Cacá. Tirar essa bola, hein, gente. Bom, Rafael. Aí, ó. Passa o Delacruz. Não, era para parar com a bola. Boa, Cacá. Deixa não, deixa não. Nossa. Vamos, Mari. Nossa senhora. Esse cara está perdido em campo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Ah, tá tenso. Lá vem o contra-ataque. Elvis. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vamos, vamos. Deixa não. Último lance. Acaba, juiz. Não fomos muito bem nesse primeiro tempo. Vamos tentar melhorar no segundo. Jogar mais com o David agora pela ponta esquerda. Vamos, Cacá. Espero que na segunda etapa, muita coisa muda e não só os lados em que as equipes atacam. Boa. Vamos, David. Passa, passa, David. O treinador foi muito criticado depois do resultado passado. Claro que a gente tem que ter paciência. O trabalho não é fácil. A pressão é enorme. A gente corneta mesmo. A gente tem que cornetar mesmo. Dessa vez ele não foi doido. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Jogar agora com o Pocoyo aqui. Dela Cruz. O Douglas. Não, não. Deu certo. Boa. Faz. Ah. Essa bola não é para Dela Cruz não, meu filho. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Meteu o bico nela, goleiro. Aí, ó. Vamos, para cima. Aí, ó. Ah, esse David não sabe tocar a bola, velho. O que é nosso? Vamos, 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 vamos. Aí, ó. Passe. Seguirá, se perde o gol demais. Agora que o David acertou o passo. Vamos. Boa. Vai, David. Agora, David. Vamos. Excelente antecipação. Como é bom o cara que sabe se antecipar, o Lance. Vamos, Pablo. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Nossa. Deixa não, deixa não, deixa não. Boa. A equipe ganha o lateral. Bateu o lateral de graça para o adversário. Olha, pelo jeito, ele vai precisar de atendimento médico. A mãe já está morto de cansaço. Não, deve estar doendo bastante, viu, Milton. Acho que ele vai ficar em campo, hein? Pelo menos para fazer o número ali. Concernem. Tira o Delacruz. Coloca o Buenel. O Delacruz não encaixou ainda. O Cruzeiro colocou o sangue novo em campo. E o treinador manda dois novos jogadores a campo. Tira, David. Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, hein, Milton? Esse aí é daqueles que não têm vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. Do futebol na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Davi! A metida de bola! Uh! Chutou para longe para arrumar a casa! Procurou alguém ali na frente! Vamos, vamos! Vai! Abriu ali pela direita! Deixa não, gente, deixa não! E aí, será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta! Nossa! Vamos! Olha aí, é uma grande chance pelas... Opa! Que presente para o adversário! Tira! Não! Uh! Rafael salvou! Como que é possível? O cara conseguiu fazer isso? Ah! Esse David é uma bosta, velho! Deixa não, deixa não! Boa! É agora, hein! Vamos! Ah, juiz! Opa! Vamos, 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 claro! Tirar o David! O David é uma bosta! Tá o Simon! Hypergente 9 entrando em campo! Ganhar, cruzeiro! Ô, coleguinhas! O cara joga no seu time! Vocês podem jogar com ele, viu? Tá liberado! Tá permitido! Deixa não, Rafael! Boa! Pra cima! Vai, Simon! Passa, Simon! Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não! Passa, Simon! Lançamento por entre a defesa! Boa! Passa agora! Eita, travou! Vai, Bonel! Aí, ó! Da que jeito você sabe! Ah! 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 Que agora, hein! Vai, 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 vai! Aí, Simon! Não! Fez o simples e afastou o perigo! Vem o passe! Nossa! Fecha! Pressão total! Mais um escanteio! O técnico sentiu que precisava de gente nova! Agora, hein! É! Quando o gás acaba, não tem jeito! Ah, velho! Esse cara, toda vez que eu tento tocar pra ele, ele faz aqui! O que é isso? Olha aí, ó! Ah! Esse Cerny foi a pior contratação que eu fiz, velho! Próximo! Eita! Quem é que vai bater? Gracia é o que bate melhor aqui, olha só! Fazer, Gracia! Ah! Pra dentro? Ah, não acredito! Acabar empatando mesmo! Vai! Vai! É agora! Faça, Feiro! Ah! Pra que foi dominar a bola? Bati de primeira! Ah, Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar! Ó! Duas horas pra tocar a bola! Lançou pro companheiro! Agora acabou! Agora consegue a bola na linha de fundo ainda! Deixa não, deixa não! Tira, tira, tira! Aí, ó! Batamos! Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0x0 como esse que nós vimos aqui hoje! Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro! Dá pra dizer... Chegamos mais, fizemos mais chute, mas o time não conseguiu encaixar e fazer o gol! O Clube Nao de Capicalari, pelo menos, perdeu de 4x0 do Havaí! Foi muito bom pra nós! Que ainda vamos manter aí uma diferença, né? Mas! O CSA e o Paraná! Mas o CSA ganhou! E o Paraná empatou! E aí, nós estamos a um ponto só à frente do CSA! A gente precisa ganhar! A vantagem tá diminuindo! Tem partida que a bola não entra, então fica muito difícil! Vamos agora contra o Chapecoense! Ver se a gente consegue ganhar na Chapecoense! Precisamos voltar a ganhar! Vou botar o Simão hoje! Vai dar uma rocha pro segundo tempo! Conosco para acompanhar mais uma partida de futebol! O tempo tá tão agradável por aqui, que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sujeitante com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio! Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo! E que a gente tenha um ótimo jogo de futebol! Pau, Mari! Oh! Perdeu! Vamos, Hashes! Olha, Hashes não! Olha, o Santos! Vamos para o Dedé! Nossa! Chapecoense tá muito bem de cabeça! Tá ganhando do Pablo Mari, tá ganhando do Dedé! Estranho isso aqui, hein? Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais! Vamos, Simon! Parte, Simon! Aí, ó! Ó o Popó na área! Vai, Popó! Ah, mandou a bola na mão do goleiro! Dedé! Aí, ó! Agora vai, hein! Nossa! O Pecoense tá bem pra caramba, velho! Vamos, Dedé! Aí, ó! A Chapecoense chega aqui hoje, depois de um empate suado, hein! O que é isso? Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas! Sim, eu percebi isso também! O que é isso, gente? Por que o goleiro não encaixou a bola? Uma bola longa, entre as linhas, alguma coisa assim! Estou bom, goleiro! Vamos! É agora! Ah! Vamos, Simon! Passa, Simon! Chutão pro Simon! Aí, ó! Vai! Ah! Deixa não, deixa não! Boa! Passa, Simon! Vai no popó! Nossa, velho! Simon não sabe cruzar, não! O Cruzeiro tem um latifúndio pra explorar ali na lateral direita do adversário! Ele abre o seu time da amplitude, esgarça a defesa do adversário, e numa hora dessa, o cruzamento pode dar certo! Se a defesa não conseguir corrigir essa marcação pelo lado, a Capecoense pode cair! É agora, hein! Passa! Pô, bom em cima do lance! Vamos, Morel, Rela! Boa! Passa, velho! Que passe foi esse? Vamos roubar! Passa! Passe por cima! Arthur Gomes! Aqui é o local ideal pra um cruzamento, hein! Boa! Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca pra escanteio! Vamos tirar! Tira! Tira! Tira mais uma! Vamos, Simon! Vamos jogar! Aproveitar a oportunidade! Vamos, 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 vamos! Que isso! Aí, Simon! Arrancou pela esquerda! Vamos! Só o C! Vamos! Ah! Ah! Vamos, Pablo! Agora, hein! Toca! Toca! Demorou demais! Arthur Gomes! Meteu a bola pra frente! Está em boa posição! Abriu o jogo pela esquerda! Chegou em... Boa, Dedé! Meteu um bico nela! Lá pra frente! E agora, hein! Não passa ninguém! Ninguém! Vamos, Douglas! É agora! Douglas! Que isso! Falta pouco para acabar a primeira etapa! Robinho! Douglas! Vai, Douglas! Vai, Douglas! Chegou na marcação! Ó! A metida de bola pra frente! Eduardo! Recebeu em condições de avançar! Deixa não! Deixa não! A posição é boa! É possível, né, velho! Tinha entrado dentro da área! E os caras não estão querendo jogar! Ainda não há gols no jogo! Vamos para a segunda etapa! Vamos, vamos, vamos! Não terminei de falar e a bola já está em jogo! Vamos em frente! O Cruzeiro tem que comemorar muito esse empate no primeiro tempo! Caiu do céu! O meu time está caindo aos pedaços! Não está legal não! Toca, toca, toca! Vamos! Toca, toca, toca! Impediu o ataque ao adversário! Nossa! Dois caras do meu time! Nenhum dos dois pega a bola! Pra frente! Pra cima! Vamos! Boa! Vamos! Mostra que você é bom! Que isso! Faz área! Faz área! É agora! É agora! Ó! Vamos, Robinho! Boa, Robinho! Fizeram direitinho um, dois, ali! Passa! Aí, ó! Recebeu a bola sem marcação! Tentativa de passe, mas houve um corte por ali! Estava bem colocado! Finalmente eles tentaram atacar por outro! Algo que não via acontecer até agora! Mas não sei se era o caso, não! Vamos! Vamos, Simão! Aí, ó! Ah, Jesus! Boa! Boa, Douglas! Que passe foi esse, filho! Vamos pra cima! Vai, 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 vai! Uh! Quase deu certo a jogada! Dá pra não ir de botar o P do Rocha! Ó, o Leo Dias! O Boa, 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 o Boa! E daqui a pouco eu coloco o Pedro Rocha! Pelo jeito ele vai precisar de atendimento médico. Quem é esse? Esse não é um cara que faz muito teatro não. Deve estar doendo bastante, viu Milton? É, parece que ele está bem. Vai continuar em campo. Eu não vi quem foi. Então tem que segurar a substituição. Está tentando chegar à linha de fundo. Talvez foi o Simão. Passou pelo marcador. Ah. Ele demonstrou muita disposição saindo do ataque para auxiliar na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais na frente, como o time está fazendo muito bem. Vai. Aí, ó. Faz. Uh. Buñuel joga demais, velho. Joga muito Buñuel. É difícil, né? O time que toma um gol nessa hora não tem nem tempo e nem cabeça para buscar um empate. Ó. Na súmula, o gol deveria ser marcado para os dois. Porque a tabelinha entre eles foi fantástica. Bolaço. Conseguimos ganhar na Chapecó. Conseguimos fazer o gol na Chapecó. Agora, se ganhar. Toca. Segurar agora. Que eles vão vir para cima. Bom, bagulho, ó. Aí, ó. Hum, não passou. Eles vão sentar em cima da vantagem. Vamos bagulho, vamos bagulho. Boa, bagulho. Abre isso. Passa, passa. Passa. Vamos mexer. Poupé do Rocha. Poupé do Rocha. Tem que ser S.A. Vai para o Poupé. A Ipergente 9 entrando em campo. Correta alteração. Vai para o Poupé. Ela estava com peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Aí, ó. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Poupé do Rocha. Tá vendo por que ele é banco? Tá vendo por que ele é banco? Deixa não, deixa não, deixa não. Deixa não, gente. Ai, ai, ai. Boa, boa. Tá vendo por que o Poupé do Rocha é banco? Deixa não, deixa não. Tira. Boa. Aí, ó. Não! Não foi para ele que eu mandei tocar. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Tira, 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 tira. Tira. Último minuto de jogo. Boa, Pedro Rocha. Tira, Feio. Acabou. Acabou o jogo. Três pontos conquistados. Uma bela exibição. Não fez um bom primeiro tempo, mas superou. Fizemos um chute, fizemos um gol com o Vitor Bonoel. Conseguiu os ganhados da Chapecoense. Vamos ver. Cubnautica para o Bairro empatou. E o CSA? O CSA empatou. Muito bom para nós. Agora estamos a três pontos do CSA. Muito bom para nós. Quatorze vitórias. Outro empate. Quatro derrotas. Continuamos como líder do campeonato. Estamos a três pontos do CSA. Três pontos do Paraná. E agora cinco pontos do Clube Náutico Capibaribe. Espero que nenhum jogador do meu time seja convocado, porque nós estamos na Série B. O Ramão foi convocado. Surge um novo talento para o Marinho. Então é isso. Ganhamos a Chapecoense de 1 a 0. E agora nós vamos ter o jogo contra o Operário e contra a Ponte Preta nas próximas partidas. Estamos em primeiro colocado com 50 pontos. A três pontos do CSA e a três pontos do Paraná. E estamos em breve subindo para a Série A. E seremos os campeões do mundo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixe de curtir e se inscrever no canal. Ative o notificação, porque tem vídeo de segunda a sexta da partida, às 6 horas da noite. E as gameplays estão saindo às 10 horas da manhã. Então é isso. Meus filhos em redes sociais. Tenho juízo e até o próximo vídeo. Abraços. E aí